E hoje, por último, o presidente do PSD, partido que cresceu muito no Brasil e aqui em Ueiras tem o Nilson Miranda como presidente. Nilson, meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa de início. Eu nunca vi o povo tão eufórico por uma entrevista sua que nem dessa vez. Pablo, que hora começa? Que hora vai ser? Calma, gente. Então, o povo tá esperando você, meu irmão, mas deixa eu avisar. A gente vai começar pela pauta, que é a análise das invenções aqui no nosso município, tá? Mas antes disso, eu queria que você desse bom dia, saudasse os ouvintes do plantão das cidades aqui na Mil Norte. Meu irmão, bom dia. É um prazer recebê-lo você aqui novamente. Bom dia, Pablo. Bom dia, ouvintes aqui da ministra da Mil Norte FM. Bom dia a todo o povo da minha querida e amada cidade de Ueiras, da cidade do interior. Bom dia a todos que estão nos ouvindo em todo o Brasil. Então, certeza que tem muita gente ligada nesse momento. Nilson, meu irmão, o PSD teve, do grupo de apoio do governador eleito, né, agora, o Rafael Fonteles. E vocês, lógico, tem tão certeza que vocês sentam pra conversar. E o PSD, aqui em Ueiras, né, claro que teve a federação, né, MDB, PSD. Não, teve a federação não. Outro acordo, porque... Os estaduais vieram para o MDB e os federais foram o PSD. Beleza. Foi a federação. Mas ficou dentro da expectativa do que vocês imaginavam, principalmente você com a sua liderança que você tem aqui? Ah, eu acho que o povo da de Ueiras reconheceu o trabalho, né? Porque, digamos, na eleição passada a gente obteve 1.172 votos para deputado estadual e mil e poucos votos para deputado federal. Muitos alegavam que aquela votação foi devido a uma das famílias tradicionais de Ueiras não ter tido candidato. Nessa eleição, quando lançaram uma candidata e o outro grupo também tinha um candidato, eu não tenho papo na língua. Quando o Bessazinho e a Vanessa Tapeti alegavam, pô, Nilson, e agora? O Tapeti tem candidato. Eu falei, não, meus votos não são do Tapeti, votos não tem dono. Voto é do povo, o povo vota onde quer. O povo reconhece o trabalho. Tanto que a gente foi muito desidratado, acho que você acompanhou a eleição, tiraram muita gente minha. Tiraram o meu sobrinho, o Juninho, no qual fazia parte do meu grupo. Saiu o Alex Felício, saiu o Anderson Mendes, saiu até a Ieda, saiu vários. Tá entendendo? E, digamos, a gente ficou praticamente só. Só em Deus e o povo. E o que aconteceu nas urnas? A gente aumentou a votação com as duas famílias tradicionais tendo seus perspectivos candidatos. A gente foi para 1.223 votos. E o quê? Botamos o voto aonde a gente pediu para o povo. Botamos o voto na Simone, botamos o voto na Ana Paula, botamos o voto no Georgiano, botamos o voto no Thiago, botamos o voto no Rafael, botamos o voto no Lula, no Elton Dias. E aí foi o restato. Eu acho que, na minha vida política, foi a eleição mais difícil, a que eu mais me esforcei. Porque, como falavam, como é que ele vai fazer a eleição agora se não tem, se tiraram o povo dele? O povo não. As pessoas que estavam ao meu lado, o povo ficou comigo, graças a Deus. Eu tinha Deus e o povo comigo. Ia dormir 1 da manhã, acordava 4,5 horas, tanto que eu já estou nesse ritmo ainda. Se você olhar, 1 da manhã eu estou acordado. 4 e pouco da manhã, estou acordado. Então, um resultado melhor do que esse não existe. Nosso governador ganhou com a maioria expressiva aqui na nossa cidade. Não foi mérito só meu, foi mérito de todo o grupo que estava o apoiando. PT, a Fatinha, o Dery Gonzaga. Todos que estavam apoiando de verdade o governador. Não de fachada, está entendendo? Tem esses de fachada, Nils? Certeza, o Elas Todas sabe. Nilson Milanda, deixa eu lhe dizer uma coisa. Todo mundo sabe que quando você entra em alguma coisa, você se doa de verdade. Você dá o sangue, igual eu falei lá no seu evento. E você tem esse calor humano, passa esse calor humano. Você não acha que às vezes a tua energia, às vezes até excessiva, não atrapalha não? Eu estou falando não do povo, do pessoal ao teu lado. As urnas mostram isso. Se atrapalhasse, a gente não tinha as votações que a gente vem tendo a cada eleição. Você prefere o povo de quem está ali com o... Claro, é evidente. Para quem tem fé em Deus e o povo do seu lado, não teme a nada, meu amigo. Não teme a nada. Eu só solto em mente a Deus. Quanto a isso, não. Eu tenho certeza que minha energia, minha euforia, meu jeito de ser, minha agonia... O pessoal fala que eu sou agoniado, não se chama de louco. Está entendendo? É o que vem dando certo. E é o seu jeito característico, né? Eu não posso mudar. Eu não posso mudar. Tanto que eu tenho certeza que muitas pessoas hoje estão ouvindo minha entrevista. Por quê? Porque sabe que eu não tenho papo na língua. Eu falo a verdade. Eu cito nomes. Eu não tenho medo. Está entendendo? Só tenho medo de Deus. Descate de Deus.